A minha turma tem alguém com saudade aqui essa noite Estou no celular falando de um bar Bebo em todas pra poder ligar Medi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um pode, meu Mas não abre a porta e não tem celular Só tem um jeito dela me escutar Fala com dor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem uma máscara aqui Saudade de Deus, cheio de desejos Diz a ele louco, tô Só quero mais um beijo Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Do seu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor E doei, me entreguei, fui fiel E doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Um dia meu bebê Um dia meu bebê Hoje eu acordei e me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Um dia meu bebê Te amo meu bebê Você quer o bebê Você quer o bebê Você quer o bebê E antes de ir embora Eu vou gritar Não lembro a nenhuma lembrança Vai ser difícil E apagar na memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar um tempo Um tempo Não vai ser fácil convencer Que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Aí eu não aberto Aí eu não aberto Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Nascia a cara, a boca e muda de ideia Mas eu tô vendo que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã De manhã tenho certeza que estaria tudo bem Pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais Obrigada a cada fã De cada cantinho do nosso país Que está aqui essa noite Obrigada pelo carinho E eu te tiro embora Eu vou tentar não lembrar nenhuma lembrança na sua cor Vai ser difícil reiniciar e apagar na memória Toda a nossa história E o que a gente viveu E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte Sua imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Fortaleza Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandar-se a calar a boca E mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Chegue a gente e era mais que isso Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mas eu tô vendo que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu o seu juízo Chegue a gente e era mais Muito mais Muito mais que isso Não me vejo mais sem seu amor Com você é que eu quero ficar E deixa quem quer dizer que acabou Só você mas meu mundo gira É por isso que eu vou te amar Mais uma vez Com o da doce eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Mais uma vez Com o da doce eu vou te amar Mas se a Felipe retrofragar Mais uma vez Ninguém vai separar Ninguém vai separar A gente Ninguém vai separar Te amo Joga a mão em cima Abaixo da palma da mão Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Se declarar Se declarar Se declarar E tira o pé do chão Se declarar Se declarar E tira a pena Mas se declarar E tira o pé do chão Se declarar Se declarar E tira o pé do chão Quando o coração bate o pé, fala o que quer Pois até se encheu, fica mais difícil esconder De resolver, atenção macia, Felipe, redor Mais um coração aí, se declara Mais um coração aí, se declara Joga a mão em cima, Fortaleza Mais um coração, brigada Mais um coração aí, brigada Fortaleza Tchau, 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 tchau Márcia Felipe A gente se encontra no Márcia Felipe Retro aí na sua cidade Mais um coração aí, joga a mão em cima quem gostou Tchau, tchau, tchau A glória é do Senhor, a glória é Tua, meu Deus Obrigada, Fortaleza Fortaleza, eu te amo Fortaleza, eu te amo Fortaleza, eu te amo Estou me perguntando se eu fui feita pra você E aqueles nossos planos ainda dá tempo viver Eu sei que sou culpada dessa separação Meu jeito complicado, mas trouxe a glória são Mas sei que ainda sou capaz É só você voltar atrás Para de agir por impulso Não vale a pena esse seu orgulho Tá nos teus olhos a nossa saudade E deixa de bobagem E diz por que Não está do meu lado aqui na nossa cama Estamos perdendo tempo, você não me engana E até o corpo do meu Sentir o calor de um beijo Meu porquê Não olha nos meus olhos e diz a verdade Aceito minha perdoa e acaba com a saudade E assim tem você também O orgulho te fez me aderir Estou me perguntando Se eu fui feita pra você E aqueles nossos planos ainda dá tempo viver Sei que sou culpada dessa separação Meu jeito complicado, mas trouxe a glória são Sei que ainda sou capaz Só você voltar atrás Para de agir por impulso Não vale a pena esse seu orgulho Tá nos teus olhos a nossa saudade E deixa de bobagem E diz por que Não está do meu lado aqui na nossa cama Estou perdendo tempo, você não me engana Esse é o corpo do meu Sentir o calor de um beijo Meu porquê Não olha nos meus olhos e diz a verdade Sinto meu perdão e acabar com a saudade Que eu sinto em você também O orgulho te pede e é bem Fazer o Felipe Fazer o Felipe Seu Felipe Tem alguém apaixonado aí? E nós vamos terminar enquanto está sem Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Joga a mão em cima, joga a mão em cima e canta Enquanto a ela E ainda não quero mais Com ouvir seu amor Mas não quero mais Seu amor, não sei por ti Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento De decidir Vou procurar outra vez E sair por aí E quando há você Descente toda a felicidade Quero que você Seja feliz Não, não quero mais Outra dor Em sua vida Não, não quero mais Seu amor, não sei por ti Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida E não, não quero mais Outra dor Mas se a Felipe Não, não quero mais Seu amor, não sei por ti Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Ah, 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 ah Fazer sofrer, só pra 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 que eu não sou de nada Se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Por que você me faz sofrer? Por que você me fez chorar? Por que você me faz sofrer? Por que você me fez chorar? Nada que você fizer vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender no coração Posso até me arrepender, mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas sem você tem o que me acostumar Eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe que você é a dor A você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração fiquesse mais Deve que nem tirar minha roupa O cara começa a entregar 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 Ele quer chorar E nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir de uma vez Da minha vida Não prometi verão Nem primavera Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva vai dar E que o vento forte às vezes faz cair As folhas do metal Se você tem motivos pra sair Me deixa aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ver o mundo a seus pés Todo mar o que eu pudesse lhe entregar Juro te daria E sem falar nas cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer? Atrás de volta, a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você Me muda essa saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você Me muda essa saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não prometi verão Nem primavera Cadê a turma que tá apaixonada aí, Fortaleza? O nome da música é Quatro Sorrisos Márcia Felipe Retro Hora de beijar na boca Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu te vejo Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos E o sem graça que me tira os juízos Achei errado E a minha vida depois do amor me pediu Um abraço Desespero lá do meu passe assim Um abraço Desespero lá do seu Desespero lá do meu Desespero lá do meu E quando chego, pega o braço Quando eu te beijo, tem um relógio Paga O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chego, pega o braço A sua boca Quando eu te beijo, tem um relógio Joga a mãozinha pra cima, balançar, balançar Márcia Felipe Ser esperto lá do meu quer só ser Esperto lá do seu quer só ver Quer só ver E quando chega perto da sua boca Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chega perto da sua boca Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Márcia Felipe Com vocês Márcia Felipe Retro Fortaleza Se você quer saber Se você quer saber Se quer saber me vejo mais A gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que eu quero voltar Voltar pra ver se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chora, chora, chora Tá carente Tá vendo o sono lembrando da gente Tá carente O melhor remédio é mentira Joga aí Se você quer saber Se você quer saber Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Ele mesmo é da gente Quer saber Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Ele mesmo é da gente Se quer saber É sério que voltou a me ligar É sério que eu quero voltar Voltar pra ver se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chora, chora, chora Sofrendo Tá carente Perdendo o sono lembrando da gente Tá carente Márcia Felipe Retro Joga aí Se você quer saber Se você quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Ele mesmo é da gente Quer saber Se você quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Ele mesmo é da gente Quer saber Quer saber Quer saber O melhor é seguir Pra frente Pra frente Pra frente Joga Joga Se equilíbrio Olha o retorno Vamos Você me deixou escapareita o água que ninguém segura na mão Desabri com o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parto pra onde você tá querendo Só porque tá vendo Só porque tá vendo Eu tô muito bem no amor Eu tô no amor de Deus Tá vendo aí Marcelo Felipe Retro Eu tô amando outra pessoa E agora que eu parto pra onde você tá querendo Eu tô amando outra pessoa Você me deixou escapareita o água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parto pra onde você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado Eu não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Vai cantar comigo Se tivesse cuidado Eu não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Vai cantar comigo Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado Eu não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Você é Feliva Esquece o meu rosto e o meu telefone Não pode mensagem, esquece o meu nome Corpo, homem, coração já é de um outro homem Nossa, que lindo! Que que é isso? Que que é isso? Não adianta ver me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão conquistar Malabras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada, citava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu, foi você que me perdeu Me perdeu Esquece o meu rosto e o meu telefone Não pode mensagem, esquece o meu nome Corpo, homem, coração já é de um outro homem Se as promessas, os outros desejos O perfume, o gosto, o beijo Se a forma irá mais virar uma gorda de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Você é feliz Você finge me amar, na hora é só prazer Jura que me quer quando nem quer me ver Eu tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Se eu fiel e me ver Se eu fiel e me ver Se eu fiel e me ver Com a voz de Fortaleza Olha o retrô Eu sempre me fiz boba Pra você não saber Eu faço tudo Eu entendo que tenho mil defeitos Mas não acho direito Você me enganar É hora Vamos abrir o jogo Viver assim é pouco Não dá mais pra aguentar Você finge me amar, na hora é só prazer Jura que me quer quando nem quer me ver Eu tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Que olhe os meus olhos Me chame de amor Beije minha boca e prove meu sabor Que acorde em meus braços Só assim posso entender Eu tô fazendo drama Eu tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Me olhe os meus olhos Me chame de amor Beije minha boca e prove meu sabor Que acorde em meus braços Só assim posso entender O que é o amor Tá rolando o zu-zu-zu-zu Que você tá me traindo por aí Se divertindo E tá rolando o zu-zu-zu Que você tá me traindo por aí Se divertindo Tá rolando o zu-zu-zu Joga aí Joga aí Joga aí すou-zu-zu-zu Joga aí Ultimamente Você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo Quer sair Eu desconfio Que tem algo acontecendo Todo mundo tá sabendo Sou mal de mim Tá, 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 todo mundo Sou mal de mim Até quem vivia chorando Vou só sorrir Tá, 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 todo mundo Sou mal de mim Até quem vivia chorando Vou só sorrir Que tá rolando Que você tá me traindo Por aí se divertindo Que tá rolando Que você tá me traindo Por aí se divertindo Você é Felipe Você é Felipe Que gostou mais barulho? E sabe, canta Você é Felipe Melhor assim Sinto muito se você não acredita em mim Diz o que você quiser Que eu não tomei aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois eu volto atrás Não, não aceito jogo Surge com meu coração Diz antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Tô te pedindo glória Se não você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Eu nunca te enganei Eu nunca te enganei Eu nunca te enganei Sou assim, não vai mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Se o que você quiser Se me quiser Vai ser assim Do jeito que você quer Sou assim, não vai mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Isso é minha opinião Se não acredita Em que calibre o seu coração Tudo pelo seu amor Mesmo que você esteja longe dos meus olhos Não vou te esquecer E mesmo que você não ligue Pra contar seu dia Eu lembro de você Mesmo que você não diga Que tá com saudades Eu vou te dizer E mesmo que eu não te mereça Eu vou fazer tudo pra te merecer Eu te daria o mundo pra te ter aqui O céu e as estrelas Pra te ver sorrir Mudo o meu jeito Se preciso for Sou capaz de tudo Pelo seu amor Eu te daria o meu jeito Eu te daria a flor 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 Mesmo que você esteja longe dos meus olhos, não vou te esquecer E mesmo que você não ligue pra contar seu dia, eu lembro de você Mesmo que você não diga que tá com saudades, eu vou te dizer E mesmo que eu não te mereça, eu vou fazer tudo pra te merecer Eu te daria um mundo pra te ter aqui, o céu e as estrelas pra te ver, só ir Mudo meu jeito se preciso for, sou capaz de tudo pelo seu amor Eu te daria a flor, te daria a cola até você dormir Pode ser a vida que você, senhor, sou capaz de tudo pelo seu amor Sem você não tem graça, eu tenho que admitir Cada dia que passa, fica mais triste sem você aqui Eu te daria um mundo pra te ter aqui, o céu e as estrelas pra te ver, só ir Mudo meu jeito se preciso for, sou capaz de tudo pelo seu amor Eu te daria a flor, eu te daria a flor, eu te daria a cola até você dormir Pode ser a vida que você sonhou, sou capaz de tudo pelo seu amor Você é Filipe Você é Filipe Mesmo que você esteja longe dos meus olhos, não vou te esquecer Oh, Márcia Filipe Redró Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te ver Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu já te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Cadê as mulheres gostosas de Fortaleza? Márcia Filipe Redró Canta! Eu vou ficar Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Eu vou ficar No verso triste de paixão Tudo aqui do seu telefone Você vai ver Não sei mais o que vou ficar 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 Eu vou ficar Eu vou ficar Muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Como é que eu posso ganhar O seu amor Eu vou ficar Eu vou ficar Nessa solidão Nessa solidão Nessa solidão Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Faz barulho, faz barulho aí, Fortaleza! Oi! Não vou mais chorar por você Agora que não quero sorrir Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora que não quero sorrir Agora que não quero sorrir Joga em cima! Joga! Eu não vou mais valorizar que não merece Correr atrás, me humilhar, desaparece Vou encontrar outra pessoa Alguém que goste só de mim Indiferente de você Correr atrás, me humilhar, desaparece Não vou mais chorar por você Agora que não quero sorrir Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora que não quero sorrir Não vou mais chorar por você Agora que não quero sorrir Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora que não quero sorrir 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 Por amor, Marcelo Felipe, amor! Já me cansei de sofrer Já me cansei de sofrer Já pedi pra você não brincar com o meu coração Eu sou o primeiro assim Eu não mereço Você chega e cair em mim Toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Só tem que não É sempre assim quando você chega E a cada hora que passa Te quero mais Já desisti De lutar contra o coração Então me diz O que a gente não faz por amor E eu não faço por você E não há lógica e nem razão Se o coração te quer de novo O que a gente não faz por amor E mil loucuras por você E mesmo sabendo que é por amor Eu te aceito Eu te aceito Desde o começo de tudo Você em primeiro lugar Na minha vida Depois era em mim que eu iria pensar Estava estampado nas fotos Em declarações escritas Um amor sem medidas Eu não pensava que um dia Essas recordações Iam me fazer chorar E o que mais me dói é saber Que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor Falando de amor Jurando amor Nunca pensei que você me trairia E o que mais me dói é saber Que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor Jurando amor Mas se a Felipe crank Mas se a Felipe retou Um, dois, três, três Se ainda tiver vergonha nessa cara Desapareça E não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara Surto ou esqueça Vai fora e me deixe mais, se ainda tiver vergonha nessa cara Desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, todo esqueça Vai fora e me deixe mais Desde o começo de tudo, você em primeiro lugar Na minha vida, depois era em mim que eu iria pensar Tava estampado nas fotos e declarações escritas Um amor sem medidas E não pensava que um dia saquei o coração e o alma fechou O que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, julhando amor Nunca pensei que você me trairia O que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, julhando amor Nunca pensei que você me trairia Se ainda tiver vergonha nessa cara Desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Vai fora e me deixe mais Se ainda tiver vergonha nessa cara Desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Vai fora e me deixe mais Seu Felipe Você tá contindo mais seu Felipe retrô Se você sair, por favor não fecha a porta pra poder voltar Não é gentil esse amor que tenho pra te dar Não reclame por favor, agora esse é o meu jeito O cheiro está em meu lençol, teu gosto ainda está em mim Me diz como é que posso amar, como posso desejar querer alguém assim E se você sair daqui eu sei que morro de saudade Desculpa, mas é como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar pra associar a falta dos seus beijos Saber me enganar pra ser a minha chama do desejo Se você sair, por favor não fecha a porta pra poder voltar Não é gentil esse amor que tenho pra te dar Não reclame por favor, agora esse é o meu jeito Se quiser ficar me ponhando, tá de volta teu amor pra mim Não me deixa aqui Outro homem não sabe me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não sabe me amar direito Não vou me acostumar Direito Você vem como quem não está Muita vida Muita vida Apovada 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 Uma copa de Só presa na alça de mira Esperando a flechada Dispar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca caixão Agora já fui dor de graça Me abraço e nas curvas me devolvo Se fosse aqui nem Caracol Mas dessa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Eu sou da sua mãe, nós dois Provisão da arte de amar Chegando o fogo de tanta mar Não posso negar Seu jeito de amar me incendeia Eu sou da sua mãe, eu sou da sua mãe Procura a gente certa, então Eu sou da sua mãe, eu sou da sua mãe Fazendo aquela só, tá tal Sem uma nota assim Não vai ter pra ninguém, põe na veia Eu sou da sua mãe, eu sou da sua mãe Você se refei, você se refei Ela não sabe que sou eu que você ama Toda noite sonha comigo em sua mãe Ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe Seu Felipe Você me diz pra ela Que é uma mulher perfeita O grande amor da sua vida E ela acredita E ela acredita Volta nas redes sociais Declaração de amor Vindo você junto com ela Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer Ela não sabe Ela não sabe que sou eu que você ama Toda noite sonha comigo em sua cama Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Que se arrepia de desejo Sinto vontade toda hora que você vê Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Fortaleza Não sabe Fortaleza Nossa, o Felipe Rebrou Você me insta-a-ela Dizendo que ama Que é uma mulher perfeita O grande amor da sua vida E ela acredita Ela acredita Contra nas redes sociais Declarações de amor Entre você junto com ela Eu fico pensando aqui Vou na verdade aparecer A casa vai cair Ela não sabe que sou eu que você ama Toda noite sonha comida em sua cama Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe que se arrepia de dizer Sentindo bombarde toda hora nos meus veios Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe que sou eu que você ama Toda noite sonha comida em sua cama Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe que se arrepia de dizer Sentindo bombarde toda hora nos meus veios Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe Você tá curtindo mais o Felipe Retro Brasil Ele é rei Ele é rei Domina a pera que ninguém convidou Tá no ar, tá na cor Bril é fogo, assim é o amor Quando a gente se amava Vira escravo do amor É difícil que cura o segredo A chave se quebrou Quando tá perto da felicidade distante Sente dor Mas se desfaz em duas faces É o mistério Assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender E por um instante consegue enxergar Quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir Vai chorar E quando entra no coração Marcel Felipe Retro Joga em cima, joga Ele é rei Ele é rei Domina a pera que ninguém convidou Tá no ar, tá na cor Bril é fogo, assim é o amor Ele é rei Ele é cor Domina a pera que ninguém convidou Tá no ar, tá na cor Bril é fogo, assim é o amor Quando a gente ama Vira escravo do amor Sucesso Brasil Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você E o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha, as palavras separam A minha mente tira feito um carrossel E dando contra a saída Pra tirar você da minha vida E tentativas em vão E pra tirar você do coração E por querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão E pra tirar você do coração E pra tirar você do coração E pra tirar você do coração E pra querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel E a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrossel E dando contra a saída Pra tirar você da minha vida E tentativas em vão E pra tirar você do coração E pra querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão E pra tirar você do coração E pra querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça A gente não precisa de orar marcar O nosso tempo quem faz é a gente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver É o mesmo de sempre Não sei se é amor Se é um caso, se é um filho Só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer pra mim bem Ninguém vai entender O que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra A gente se engana e depois Toma de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra, o amor pega fogo Com a gente se engana e depois Toma de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Faz barulho Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça, fiquei sem jeito Pouco tempo terminamos e você não faz Tudo acabado, tudo desfeito Não pensei que você fosse agir assim Faltou com respeito Coração apaixonado Canto amor Esmediçado por você Podia ser como outro Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que sabe bem Chora Se você me ar Do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que sabe bem Chora Se você vier Minha resposta é não Eu não é mais novo Do meu coração Cadê a turma apaixonada? Estou sozinho Sem você do meu lado Sem beijar seus lábios é um desatino Estou sendo sincero Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Não sabe o que os outros Não sabe o que os outros pensam Beijar seus lábios é um desatino Seus lábios é um desatino Lábios divididos Lábios divididos Eu pensei em comprar Eu pensei em comprar algumas cores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo tu Ai, Fortaleza! Então casse-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um lindão Diga sim pra mim Então casse-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como queiro a de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e bem-todo Eu comprei uma casinha tão maldesta Eu não sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Você é Filipe Você é Filipe Você é Filipe Você é Filipe Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Teus pensamentos Já não me importo Por tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Que teu amor é minha bandeira Estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com certeza os teus caprichos Porque a história de nós Nós somos suficientes Para os meus delírios Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre Que está contigo E que é melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levar à lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Por isso dizem que sou louca Que prossiga minha loucura Para sempre Está contigo Vamos!